...aberto, presente em sessão originária do dia 13 de junho de 2011. Fazerá o trecho do trecho bíblico, com o Renan Léo Pereira, do PSDB. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. Deus, que é a nossa salvação, nosso Deus. Deus, salva Deus. O Senhor, pertence ao livramento da morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Falando a liberdade, número 23, 2011, da sessão originária do dia 16 de junho de 2011, com a vereadora Meliana. Reunião da sessão originária, ato número 23, 2011, aos 6 dias do mês de junho, do ano de 2011, e aos 9 horas, com a presença do Sr. Presidente, vereadora André Léo Soares, do PP, em votão da proteção do meio, do Sosso Câmara do 3º Dimensão de Vereadores, com a presença dos vereadores do regime de município do PP, com a presença do PMDB, Júlio Pereira do DEM, Maria Cecília do PMDB, Nilo João do DEM, Paulo Pereira do PDT, Enel Pereira do PSDB. Deu por aberta a reunião, ordinária, no tédio, sede da Câmara Municipal, com o Sr. Dão Chico Pedro. Após o Sr. Presidente solicitou ao vereador Júlio Pereira do DEM, para que procedesse a leitura do texto bíblico. Na matéria do expediente, o Sr. Presidente convocou o segundo-secretário e o vereador Paulo Pereira do PDT, para que realizasse a leitura da ato número 22, 2011, da sessão ordinária, do dia 30 de maio de 2011. Após o opor em discussão, e pôs ter a aprovação, sendo aprovada por maioria absoluta. Após a sua leitura, traz correspondência. Ouvir o número 2, 2011, convite da Presidenta da Sátia Maria Lúcia Oríge, a todos os vereadores para obrindo o beneficente do lar do idoso, para que se não, dia 26 de julho de 2011. Ouvir o presenso de 2011 do Delegado da Polícia, Mário Chagoschi, solicitando o copo da sessão do dia 23 de 5 de 2011. Número 161, 2011, do gabinete do prefeito, encaminhando o projeto de lei 75 de 2011. Ouvir o número 63 de 2011, do gabinete do prefeito, encaminhando o projeto de lei nº 7 de lei, 2011. Ouvir o 011, 2011, do Presidente da Câmara, André Soares, convidando todos os vereadores para participar de uma reunião da sede da Câmara, com o Delegado da Polícia e o Comandante da Beidada Militar. Ouvir o 165 do gabinete do prefeito, encaminhando o projeto de lei nº 7 de 7 de 2011. O Sr. Presidente, informou aos novos vereadores que as correspondências são à disposição na Secretaria dessa Casa de Mulher da Chima, na oportunidade de apresentar o segundo secretário, o vereador Paulo Pereira do PDT, para fazer a leitura das proposições. Em regime de urgência, o processo 8 de 5 de 2011, o projeto de lei 75 de 2011, é o primeiro Poder executivo, em palco, pós-comissões. Em regime de urgência, o processo 8 de lei, 2011, o projeto de lei 76 de 2011, é o primeiro Poder executivo, em palco, pós-comissões. Processo 8 de 7 de 2011, o projeto de lei 77 de 2011, é o primeiro Poder executivo, em palco, pós-comissões. Processo nº 1 de 2011, o projeto de resolução 01 de 2011, é o primeiro Poder executivo, em palco, pós-comissões. Processo nº 9 de 2011, requerimento de todos os vereadores, em palco, pós-autos do dia. Processo nº 3 de 2011, o pedido de providência, de autoria, na vereadora, e, por isso, o órgão do PMDB, em palco, pós-comissões, o espaço destinado aos líderes. A sua palavra, o vereador Alexandre Vesquita, do PP, com os pronunciamentos, então, o trabalho do Néxum. Antes de casar, o espaço destinado, ao grande expediente, o senhor presidente André Soares, convidou o comandante da Brigada Militar, o senhor Chaves, para fazer parte da mesa, e, a seguir, que o senhor vizesse o uso da palavra, na tribuna, cujos pronunciamentos, em palco, no anexo 2, após o espaço destinado, ao grande expediente. Usar a palavra, o vereador Nilo João do PP, o vereador Paulo Guerreiro do PDT, o vereador Alexandre Vesquita, do PT, cujos pronunciamentos, em palco, no anexo 3, após o senhor presidente, passou o espaço destinado, à discussão da pauta. Usou a palavra, o vereador Alexandre Vesquita, do PP, cujos, que pediu urgência, ao processo, 8.5.2011, projeto de lei 7.5.2011, ao processo, 8.6.2011, projeto de lei 7.6.2011, todos, e ao primeiro poder, ser concluído. Cujos pronunciamentos, em palco, considerados, no anexo 4. Antes de passar o espaço destinado, a ordem do dia, o presidente André Soares do PP, colocou em discussão, e considerou a votação, em regime de urgência, o processo, 8.5.2011, projeto de lei 7.5, de autoria do poder executivo, aprovado pela maioria absoluta. O processo, 8.6.2011, projeto de lei 7.6, de autoria do poder executivo, aprovado pela maioria absoluta. Após o senhor presidente, suspendeu a sessão por 5 minutos, para as comissões pertinentes, emitidos parecidos, processo, 8.5.8.6.2011, projeto de lei 7.5.7.6.2011, de autoria do poder executivo, logo após o senhor presidente, passou o espaço destinado, a ordem do dia, e o regime de urgência. processo 8.5, projeto de lei 7.5.11, de autoria do poder executivo, aprovado pela maioria absoluta. Em regime de urgência, processo 8.6.11, projeto de lei 7.6.11, de autoria do poder executivo, aprovado pela maioria absoluta. Processo 39.311, requerimento de todos os regiões, aprovado pela maioria absoluta. Após, passou o espaço destinado, as notificações pessoais. Os relatórios do vereador Maria Cecília do PMDB, o vereador Léo Pereira do PSDB, o vereador Júlio Pereira do Dêmbro, os próximos eventos, em mãos gravados, o neto 5. Nada mais a contar, acertar a apresentação, às 20 horas e 30 minutos, convocando os senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária, no dia 3 de junho de junho de 2011, às 19 horas, e senta por um dos palcos, senão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim, e para o presidente André Tarela, e para o presidente André Tarela, e para o presidente André Tarela, e para o presidente Paulo, e para o presidente Paulo, a ata está em discussão. Uma vez aqui em discussão, coloco a votação. A ata está sentada à prova, descolocar de pé rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, e reforçando os senhores vereadores, e as vereadoras, o direito de retificar lá por escrito, dentro do prazo regional. e a tal. Façam as leituras correspondentes, em prol dos produtores de arroz. A mobilização será em Porto Alegre, nos dias 20 e 21 de junho. Segunda-feira e terça-feira, com a consideração na Praça da Matiz. Sua presença é de suma e importância, fortalecendo assim o nosso movimento, já que a nossa principal economia é o arroz. Mauro Augusto Dutra Correia, presidente da Associação Arrodeira, e mostrando os trabalhos. Comissão de Assuntos Municipais, ofício 31 de 2011. Senhor presidente, a Comissão de Assuntos Municipais, juntamente com a Comissão de Saúde, e meio-administro da Assembleia Legislativa, aprovaram requerimentos, no sentido de debater, a melhor distribuição dos servidores da saúde, com a intenção de contarmos com sua participação, e com os demais implicantes desse modelo ex-artigo, convidamos para a requerida audiência pública, no dia 7 de junho de 2011, às 9 horas e 15 minutos, local plenarinho da Assembleia Legislativa, terceiro andar. Solicitamos ainda que, havendo dificuldades da presença, na prestação dos serviços da saúde, haja a devida documentação para ser apresentada no dia da audiência. Certo de sua presença, desejo agradecer, aparentemente, Cassiá, deputado Cassiá, Cargas. E o senhor André Derema Sola, presidente da municipal. Assumo, convite. Na oportunidade, cumprimentamos, convidamos ao senhor e aos demais vereadores dessa Casa Legislativa, para a festa de unida de São Pedro, que será que se realizará no dia 2 de julho, do ocorrente ano, às 20 horas, no salão da igreja, na praia do Paral da Solidão. Assolutamente, Jorge Nelos Quinto, festeiro, Pedro Taíte, festeiro. Confício 184, dois milhontos, recente do senhor André Derema Soares, presidenta do Salto Vereador, a sua engaminha projeto de lei. Senhor regente, engaminha a vossa excelência o seguinte projeto de lei da apreciação e votação dessa Casa Legislativa. Projeto de lei 7.8.2011, há em pé especial para a cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Projeto de lei 7.9.2011, afirma e gratificação aos membros da Comissão de recebimento de bens móveis e imóveis e materiais adquiridos através da pregão. Tomada e carta, convite e comissão para realizar vistoria periódica nos veículos da Prefeitura Municipal de Moçadas e de serviços e transportes concedidos. Projeto de lei 80.2011, da nova redação ao artigo 3º da Lei Municipal, número 2539, de 26 de maio, em 2011. Sendo que a via cumprimento antecesivamente Marcos Matheus de Turino, Prefeito Municipal. Centro de Tradições da Uxas Topeios do Litoral. Projeto 45, de 2011. E uma senhora André Soares, presidenta da Tâmara Municipal do Estado do Ministro. Senhora Presidente, ao continuamente cumprimentar a vossa excelência, aproveito para convidar o senhor e demais vereadores da Casa Legislativa e servidores para o paleto da Invernada Artística dos Regiões Topeios do Litoral. 19, 26, às 20, 2011. Há horas, 12 horas, valor a R$ 8,00, local na sede do CTG tropeios do Litoral, o legal da Pariéis. Sendo que a tia, reitera com o protesto do estímulo e atesto, contando desde já com suas presenças. Atenciosamente, Marcos Matheus, patrono do CTG. Confício 175, 2011. Sente o senhor um grande responsório do Ministro Municipal do PT-12. Assunto, encaminha projeto de direito. Senhor Presidente, encaminha processo de direito para a prestação e votação dessa caixa de direito. Projeto 3, 8, muito, 2011. Até o artigo 38, da Lei Municipal, 21, 58, de 23, em maio de 2006. Eu anexo 1, parte 38, da Lei Municipal, número 24, 22, de 1º de julho de 2008. Sendo que a via, cumprimento, adeusadamente, Marcos Matheus, diretorino, diretorino, prefeito municipal. Os correspondentes são ao arquivo que estão à disposição dos vereadores e vereadoras na Secretaria da Casa. Vamos passar a leitura das proposições do Legislativo e do Executivo com a vereadora Unidão. Projeto 3, 7, 8, de 2011. Abre crédito especial para a cobertura e a despesa dos programas a mais relacionados. Processo 8, 8, de 2011. Mensagem. André Pereira Soares, Presidenta da Câmara Municipal de Monsar, do assunto Projeto 3, 7, 8, de 2011. Senhor Presidente, o presente Projeto de Lei tem por objetivo incluir no Orçamento de 2011 o recurso no valor de R$ 6 mil referente ao repasse do Ministério da Saúde através do Fundo Estadual da Saúde para a Saúde Bucal. O referido recurso é consequência de nosso trabalho referente a provas sedentárias. O recurso para a provas foi orçada em R$ 30 mil, mas o Ministério da Saúde repassou por R$ 36 mil. Por isso, necessitamos complementar. Nosso município após reunião em Brasília, no ano passado, a Secretaria Municipal da Saúde e o Coordenador Nacional da Saúde Bucal foi contemplada com um laboratório de próteses dentais. Nossa meta actua conforme resolução número 455-410 CID, do Rio Grande do Sul, em anexo. É de uma produção mensal de 50 próteses mensais. Com incentivo a esse trabalho, o Ministério da Saúde através do Estado nos enviou esse reparto caro salientar e o Ministério da Saúde trabalhando atualmente para que a população ao que seja atendida. Nosso laboratório vem funcionando com confidência, já realizamos mais de 100 próteses, beneficiando assim nossa população. Diante do esforço, e o Ministério da Saúde nos enviamos o projeto para a gestão a análise posta de repagação. Mário Matheus Vitorino, Prefeita Municipal. Vamos, Brito. Sentar. Projeto 379-211. Atribui gratificação aos membros da Comissão de recebimento de bens, imóveis e imóveis sem materiais adquiridos a uma vez de pregão. Tomada em cargo convite comissão para realizar a gestoria periódica nos veículos da Prefeitura Municipal demonstrada entre serviços e transportes procedidos aos programas a parte relacionada. Processo 8.9-211. Mensagem. André Teremo, sou a representatória do Ministério da Saúde com as tardes, assunto promédio de lei 79-211. Seu presente. O presente do projeto de lei visa a criação de gratificação para a comissão de recebimento de bens, móveis e imóveis e materiais. A comissão de recebimento de bens, móveis e imóveis e materiais, informática, expediente, escritórias, escolares, equipamentos da informática, computadores, impressoras, cartuchos, mobiliários, eletrodomésticos, pneus, pés, automóveis, máquinas, óleo lubrificantes e outros, adquiridos através de licitação nas modalidades pregão, tomada de preço e carta convite. É de superimportância a contribuição para a administração pública, pois cabe a esta a conferência e análise das contas adquiridas pelo município, dando a este a segurança de receber exatamente o item conforme citado. Cumprindo assim com transparência a legislação proposta e um simples reconhecimento da responsabilidade atribuída a seus membros servidores, estes que muitas vezes precisam dedicar-se inclusive fora do turno do expediente para o recebimento e conferência dos bens e materiais adquiridos. A comissão para realizar a vistoria periódica nos veículos da prefeitura e da escola de mensagens é serviço de transporte concedido. Realiza a vistoria na escola de ônibus da Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Educação e ônibus terceirizados. Que prestação serviço para a prefeitura municipal de seis meses e seis meses. Essa é a vitoria de grande responsabilidade onde são perjudicados vários víticos para garantir segurança desses usuários. Diante dos postos encaminhamos o problema de planejamento para prestação na esposa de avotação. Márcia Matheus Jouturino Prefeitura Municipal Projeto de Lei 80-2011 da nova agressão corretivo terceiro da Lei Municipal 25-39 de 26 de maio de 2009 Processo novembro de 2011 Mensagem André Guilherme Soares da Câmara Municipal de Mostar do Projeto de Lei 80-2011 Senhor Presidente O presente Projeto de Lei visa revisar o valor da gratificação paga à comissão permanente de sindicato e processo administrativo disciplinar e especial dessa diretura que hoje é de 300 reais passando para 400 é grande é grande a demanda de novos processos plenários sindicatos e processos especiais os quais são desempenhados como responsabilidades podendo inclusive a comissão vir a sofrer penalidade administrativa por falta do não cumprimento de prazo ou ocorrência de erros na execução dos processos nos dias de hoje os processos administrativos representam uma força na tentativa de moralizar o serviço público diante de dois forças pertenentes apresenta a lei de lei para apreciação análise e forças de votação mostrado 13 de junho de 2011 maio matéu de termina do que é municipal projeto de lei 8.1 de 2011 altera o artigo terceiro da lei municipal 21.58 de 23 de maio de 2006 e o anexo inciso 1.38 da lei municipal número 24.22 de 1º de junho de 2008 processo 9.1 de 2011 mensagem excelente senhor André André Soares presidente da lei municipal demonstrado assunto projeto de lei 8.1 de 2011 senhora presidente o projeto de lei tem o objetivo em ajustar as atribuições de monitores servidores públicos efetivas para vir e trabalharem além das escolas e outros locais compatíveis como as necessidades não raras vezes ou desses ou administradores públicos encontram dificuldades para suprir a pauta de servidores em determinados setores porque as atribuições têm que ser embora da mesma natureza para comentar uma melhor questão de decisão de cargos que abram um leque maior de atribuições e por isso estamos propondo as alterações diante do esposo do exército do presidente do crime de lei compensação análise posta de evocação tendo em vista a necessidade de atendermos atendermos os prazos estabelecidos moçar 3 de junho 2011 mario matéu subterrino prefeito municipal requerimento autora delegatória de homem cabimento senhor presidente processo 40 de 2011 município André de Guilherme Sola presidente do presidente do senhor presidente não por trânsito recumprimento vossa excelência tenho justificado minha ausência na reunião do dia 6 de 6 de 2011 devido ao conhecimento de um familiar conforme atestado em anexo moçar do 13 de junho de 2011 milhão medidora pedido requerimento todos os vereadores encaminh a mesa diretora processo 41 de 2011 e um senhor André Soares da deputação almoçada do senhor presidente os vereadores que abaixem o desfile que querem que essa polenda casa detrativa e de emoção depresar aos hominados senhor define-se do homem falecido no dia 5 de junho de 2011 moçada desde o junho de 2011 todos os vereadores antes de eu passar nos passos destinados aos líderes eu gostaria de consultar os vereadores e as diferenças dos partidos nós temos o convite da associação dos avandeiros de ministérios para que no dia 20 em dia 20 de junho de junho da semana segunda e terça feira a câmara e os vereadores se façam a representar na manifestação que os arrozeiros do estado do Rio Grande do Sul estão promovendo em Porto Alegre na busca de melhores promissões para a classe e preço e toda a problemática que nós viemos acompanhando o que acontece é que dia 20 é segunda-feira em consequência 21 é terça nós para estarmos presentes teremos que transferir a nossa sessão para a quarta-feira nós já realmente conversamos mas eu gostaria de que se algum vereador quisesse se manifestar a respeito dessa questão ou quero pedir a concordância dos vereadores e dos líderes para que nós possamos então transferir a nossa sessão para a próxima quarta e estarmos em Porto Alegre todos na segunda e na terça juntos dos territórios rurais não sei se alguém quer se manifestar todos concordam o vereador Abrez concorda o vereador Alegre concorda o vereador Cecília também o vereador Léo o vereador Alegre concorda o vereador Júlio o vereador Paulo o vereador Alexandre todos concordam então nós vamos tomar as providências amanhã para que a sessão seja que seria dia 20 seja realizada seja realizada dia 22 que é na quarta-feira então nós vamos passar ao espaço destinado aos líderes dos partidos pela ordem de rotisio com 5 minutos primeiro hoje o vereador Paulo Pereira do PDT agradece o vereador senhor presidente colegas vereadores vereadoras comunidade que se faça presente saudar a presença a ilustre presença da professora Eda Colares nos dando a honra nessa noite de estar aqui presidindo nossos trabalhos eu quero nesse espaço é esclarecer uma coisa um assunto uma inverdade na qual eu fui questionado durante esse final de semana e hoje de manhã logo cedo por que o prefeito Marne não recebeu o físico doutor Norion por que o prefeito se negou a receber em seu gabinete o físico doutor Norion que veio palestrar no quinto seminário do arroz no dia 27 de maio isso é uma inverdade isso é uma é uma falácia dizer uma coisa dessa e eu tenho autoridade para falar sobre tal assunto por que porque no dia 27 no meu programa das 7 as 8 da manhã eu fui fazer um programa no estúdio da Rádio Tarumã em Tavares porque lá estava Télcio Porçunda secretário da associação dos arrozeiros Mário Augusto Correia presidente da associação dos arrozeiros o casal Paulo e Marisa Medeiros do manifesto com a erradicação do vírus e o Dr. Morion saímos de lá o Télcio e eu e o Dr. Morion viemos a Mostar o Dr. Morion ficou conversando com o presidente do sindicato do sindicato Rural de Mostar o Sr. Marcos e eu e o Télcio viemos até a Câmara naquele balcão na recepção eu liguei para o prefeito para agendar se ele poderia receber naquele momento o Dr. Morion que a partir das 13 horas estaria palestrando no auditório do quinto seminário do alunos o que o prefeito Mário me disse olha nesse momento eu não posso estou impossibilitado porque eu estou com uma equipe da Funasa ou seja a equipe da Funasa que veio para tratar da rede de tratamento da estação de tratamento de esgoto eu não sei até que horas o Mário me disse eu não sei até que horas com certeza vai ao final da manhã a partir do final do encerramento da linha reunião pessoal da Funasa que está aqui eu posso atender o meu trabalho reunião a qualquer momento só que ali não houve espaço no outro horário que às 13 horas veio o almoço aqui no Salão Paranquial com produtos com um almoço a base do arroz então por isso que não aconteceu a conversa a reunião o bate-papo entre o Mário o prefeito Mário e o Dr. Morion e vice-versa e há as comparações muito infelizes e responsáveis em relação aos municípios de hospitais e Itabares são duas realidades embora sendo vizinhos então eu acho que a gente querendo a gente falando de ovagem e querendo tratar essas ovagens na responsabilidade do prefeito de vereadores isso não pode acontecer e eu estarei aqui junto com com certeza qualquer um dos outros colegas independente de sigla partidária para trabalharmos em cima da verdade e fazermos na verdade a nossa principal ferramenta de trabalho em prol do nosso município em prol dos nossos munícipes e da nossa região muito obrigado obrigado vereador Alexandre pela ordem vereadora Gleice Lopes e do IPTV com a palavra vereadora Gleice cinco minutos boa noite a todos colegas até que nos assiste o que me traz aqui nesse momento é falar sobre as nossas as nossas vindas e vindas a tantos lugares para combater essa nossa crise do arroz e vejo que tem uma luz no fundo do túnel agora pode ser que pelo menos amenize não resolva mas amenize um pouco a nossa situação com a compra do governo agora que realmente para nós está sendo verdadeiro nesse momento nos pagos onde tem depósito da covada à disposição para aqueles produtores que estão interessados não é tão simples assim mandar para lá mas tem essa possibilidade antes não havia de isso então quer dizer que as nossas lutas tem sido grande valia porque conseguimos um êxito nesse sentido a manifestação a manifestação de segunda-feira deve ser para não deixar cair essa onda que vem fazer defeito deve ser no mesmo sentido e a gente por isso a câmera está se dispondo um todo para ir lá porque é dessa maneira que a gente está conseguindo as modificações nessa crise para o arroz que vem passando então é importante e a gente vê que unido a gente consegue sempre um resultado a qual se se veneram em troço então os produtores estão conseguindo ou mandar já alguns já mandaram é um processo que às vezes deixa na dúvida o produtor porque é uma coisa nova não sabe eu acho que nunca se tinha ouvido falar em depósito receber essa comarca porque aqui a gente sempre tentou e não tinha e não tinha agora se abriu então fica na dúvida mas acredito que vai dar tudo certo dessa maneira como já repercutiu na sexta-feira o preço pelos compradores já aumentou e é isso que a gente está tentando porque na verdade o preço não vai variar muito a gente vai colocar lá no depósito mas vai variar o preço dos nossos atravessadores aqui que estão com medo de perder o produto de boa qualidade que está sendo exigido então pela Conab é um produto padrão não é aquele produto que é recebido antigamente é um produto de baixa qualidade mas que é um produto diferenciado que a nossa região é privilegiada em T então os compradores estão preocupados com isso já começa a mudar o nosso quadro de mercado aqui na nossa região é bom é ótimo a gente saber disso e segunda-feira a gente vai reforçar mais uma vez os nossos pedidos tantos que já foram feitos por essa Câmara e também pelo Executivo obrigada vamos para os próximos dias obrigada vereadora Grace pela ordem vereador Júnior Pereira Democratas agradece vereador Júnior Pereira do PSDB agradece nós vamos passar o espaço destinado ao grande expediente são 10 minutos para cada vereadora pela ordem vereadora Grace Lopes agradece vereador Júnior Pereira Democratas com a palavra vereador Júnior 10 minutos Sr. Presidente colegas colegas para Deus para ter que sempre vencer a nossa palavra Sr. Presidente eu venho a essa pergunta hoje hoje à tarde estive visitando a nossa conhecida aviação presidente e deixo aqui deixo aqui meu relato em relação fiquei alegre o vereador Alexandre comentou semana passada e alguns moradores da nossa cidade tinham falado já e é o que a gente estava praticamente toda cercada nossa esse nosso aeroporto municipal e ficou a gente alegre a gente vem aqui a gente essa tribuna e a gente conta de alguma coisa a gente discutir mas quantas coisas andam ao lado bom ao lado do centro da nossa comunidade uma pista de avião que até tive um tempo e estava abandonada então eu deixo de parabéns ao executivo e espero que faça que faça que volte a funcionar o nosso aeroporto municipal que há tantos tempos está abandonado mas também presidente posso deixar de colocar que também fiquei com coisa ao chegar nessa casa hoje e olhar o projeto de lei para a lei 081 tem um procedido 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 pela secretária logo em seguida o projeto de lei 081 de 2011 ao qual esse mesmo projeto já veio a essa casa legislativa exatamente dia 25 de junho se eu me falo de memória mês de junho de 2010 aonde foi rejeitado foi derrubado o projeto executivo foi derrubado aqui nessa casa porque é um absurdo o que está fazendo para os produtores de escola e retorna novamente a essa casa que devia mudar então na época que os monitores reclamavam a gente no ativo do conhecimento que ao mudar as atribuições do monitor mudar o horário de trabalho mudar o monitor de escola o curso que estava na edital queriam mudar e fechando a casa de ativo sim mostrou ao que veio e rejeitou o projeto executivo fez seu trabalho naquela época eu vi essa atribua e deu parabéns ao primeiro legislativo e hoje e hoje ao chegar aqui nessa casa olha o projeto igual que eu voltando voltando nessa boca ao servidor municipal ao monitor do hospital tem um problema que o servidor novamente a função do monitor escolar para monitor tentando fazer com que o servidor que pescou um curso para trabalhar perante o dia mudar o edital mudar o cargo dele para então trabalhar até mesmo a noite esse servidor pode ter que trabalhar em casa na casa de passagem e eu espero meu querido presente eu espero que essa casa legislativa tenha a mesma coragem que teve aquela vez de se agora o projeto com o grande papel do vereador Alexandre que voltou junto com nós eu espero que essa casa legislativa tenha a mesma coragem que desempenhe o papel e nós consigamos novamente dar valor a esses monitores a fazer justiça pelo edital como o que eles fizeram e não trocar a função desse servidor era só isso eu falei nesse espaço muito obrigado presidente Jair colegas diretores em primeiro lugar eu quero parabenizar o presidente pela brilhante iniciativa de propor a transferência da reunião para a próxima quarta-feira que seria o segundo papado para que pudéssemos apoiar nossos produtores mas parabéns presidente isso é o caráter é a piqueiria da câmara que toda essa câmara tem pelos nossos produtores sabendo da dificuldade que está enfrentando principalmente o nosso servo e não poderia ser diferente o apoio que essa câmara dá deveria estar lá sim ainda mais ouvido do presidente quando ele nos solicitou que chegasse 15 minutos mais cedo que tínhamos um assunto a tratar nós para a reunião pois era se tomando essa iniciativa para que fôssemos lá segunda e terça para transferir nossa reunião segunda e terça ajudá-la nossos produtores para manter já que o vereador fez notícia que está nos voltando mas nada mais reforça do que nós estar lá ao lado do nosso produtor que tanto precisa de nós nessa hora então meus parabéns parabéns pela luta de vocês então e quando você pensa o que são as coincidências da situação hoje à tarde hoje à tarde precisamos do lado doce estava com o prefeito Mário o presidente estava junto o João e o Alexandre e aonde contando a situação para ele tinha uma pessoa lá que estava que estava numa dificuldade que talvez não tivesse a mínima chance nessa hora não poderia se pensar de maneira nenhuma em outra solução se não fosse lá no com toda dificuldade com toda dificuldade o prefeito ligou para lá que vocês aceitaram meus parabéns eu sei que é uma situação delicada vai dar trabalho muito com vocês mas a sensibilidade de vocês me deixa com que a gente tem que ajudar vocês mesmo porque vocês estão no caminho certo mais uma vez eu só tenho e assim agradecer e eu que vi aquela situação que compareci lá onde mora esse cidadão onde estava morando esse cidadão e hoje em dia ele está com as suas horas diminuídas quando falou o cidadão amanhã a promessa de nos trazer amanhã é o confirmado com tudo ajeitado graças a Deus e tirar no mínimo aquela pessoa aquele sofrimento e no meio viver no mínimo terminar os últimos dias de vida com dignidade e dizer com quem pode porque lá realmente não tem portanto a gente vê coisas difíceis difíceis difícil e principalmente quando é gente que a gente conhece que a gente chega direto do problema e só se vê ele de perto e se preocupa com ele a gente ir do lado e chegando no problema enxergando como eu enxerguei eu recebei de maneira total e hoje chegamos ao prefeito e vir graças a Deus o secretário ger a vereadora delícia conhecedora do problema graças a Deus vai se se resolver mas um problema que para quem não conhece a situação parece ser pequeno mas para quem teve lá ter grandíssimo se sai de lá se sai de lá com o coração partiu obrigado obrigado vereador nós vamos então passar o espaço destinado a matéria em pauta nós temos processo 88 de 2011 projeto de lei 78 de 2011 do poder executivo processo 89 de 2011 projeto de lei 79 de 2011 do poder executivo processo 90 de 2011 projeto de lei 80 de 2011 do poder executivo processo 91 de 2011 do poder executivo processo 40 de 2011 reterimento do excedente do adentro do MPP e o processo 41 de 2011 reterimento de todos os vereadores está aberto a discussão da pauta são 10 minutos o vereador que está atribuando não há interesse não há interesse discutir a pauta nós então vamos passar a matéria na ordem do dia também são 10 minutos para o vereador que está atribuindo para discutir o projeto em votação o vereador que está atribuindo a matéria na ordem do dia eu só vou a uma uma pequena falha de impressão na agenda dos vereadores não é o projeto 87 que está em votação o processo 87 e sim é o projeto de resolução 001 que é na mesa de diretor só houve uma falha ali na impressão do agente não é o projeto de resolução 001 esse está vai ficar para depois o agente pode ler o projeto de resolução 001 de 2011 assumo autoriza a participação na associação dos municípios da perícia ou do estado do Rio Grande do Sul com pérdice e da outras providências processo 001 de 2011 justificativa o presente projeto de resolução busca a autorização do doutor plenário para que o Legislativo Municipal possa fazer parte do quadro de sócios da fatura da associação nos municípios da denúncia de início do estado do Rio Grande do Sul Amperes Amperes que teve suas primeiras reuniões de fundação no ano de 2009 sendo que a ideia foi lançada durante a comemoração dos 35 anos da implantação política e de gostar com o passar do tempo a ideia foi ser fundamentando e criando um corpo sendo que agora chegamos ao momento de registrar e oficialização da entidade Mostarda para ser o município que fica no meio da península foi escolhido como município sério da associação sabedores da necessidade de argumentar forças na defesa dos interesses da nossa região é que consideramos de extrema importância a união dos municípios de Capitão do Sul Palmares do Sul Mostar Estavares São Carlos Norte pelo exposto confio na aprovação da evolução pelos novos edifícios eu adoro a gente agradeço a gente agradeço o projeto de resolução 001-2011 o processo 001-2011 a presidência diretora está em discussão não havendo interesse eu coloco em votação o vereador permanece sentado a aprova coloca de PRG aprovado por unanimidade a presidência e a presidência a presidência Obrigado. 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 Aprovado por Tomas Mirage. Aprovado por Tomas. Aprovado por Tomas Mirage. 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 que nós temos. Nós admiram que não vamos deixar fazer isso aqui de novo. Vamos fazer isso para os nossos servidores. Eu não admiro. E conto com os colegas vereadores que votaram naquela época. Muito obrigado, vereador Júnior. Vereador Alexandre Esquimpo, pode ser para vocês. Agradece. Vereador Guilherme João, do PP. Agradece. Vereador Lula Pereira, do PSDB. Agradece. Vereador Paulo Pobreira, do PDT. Agradece. Vereador Alenço Lato, do PMDB. Agradece. Com a palavra, vereador, cinco minutos. O vereador Júnior, o senhor já nos convocou pela segunda vez que nessa segunda, que eu preguei a ter que vir e falar. É triste realmente, mas eu não gostaria, não gostaria, não vou debater o projeto hoje, até porque os interessados não se fazem presente. O projeto foi desentregue agora às seis e cinquenta e cinco, né, e com certeza os nossos funcionários nesse cargo não estão sabedores dessa tentativa de novo, de mudança das suas atribuições. Mas, vou continuar com o meu voto, óbvio, que é contrário a isso aí, porque não tem como prestar um concurso e depois querer mudar para coisas totalmente, óbvio, né, ao contrário do que está se falando, que foi dito no edital, não tem como a gente botar isso aí, é... mas é como o senhor diz aqui, a... o prefeito, na verdade, não acatou bem a nossa volta contra aqui, porque ele acabou usando, acabando monitores que eles estavam para ser chamados e foram usados na casa de passagens e até hoje está correndo um processo de justiça contra a prefeitura de uma dessas pessoas, que a nossa casa é sabedora de isso, deve ser até por esse motivo que eles estão tentando modificar de novo as distribuições dos monitores do concurso não desse último, mas do outro passado. Mas, acredito, vereador Júnior, que não... que de novo essa casa vai ser consciente de que os nossos funcionários quando prestam o concurso tem que ser pelo menos respeitado pelo que fizeram, né, pela dedicação que tiveram de fazer aquele concurso porque cada pessoa escolhe aquele cargo que se acha apto a fazer. E, na outra vez que entrou esse projeto aqui, o debate maior foi esse. Os monitores optaram por fazer concurso monitor pois se acharam apto para aquilo e não agora o governo querer mudar suas atribuições. Mas, semana que vem, com certeza, nós teremos um debate mais ferreiro e vamos ter que lutar e tamos... Acho que não vai precisar muita luta, vereador, não foi tão árduo assim, boa noite a todos e até a próxima semana. Obrigado, vereadora Valencia. Vereadora Valencia, ensina o primeiro. Com a palavra, vereadora Silvia. Sr. Presidente, Srs. Eredores, Sra. Têmio, meu nome de todos. Sr. Presidente, não poderia ser diferente a respeito do projeto no qual foi debatido o seguinte, não quero me tornar repetitivo, mas hoje também não irei pronunciar a respeito pois o projeto chegou nessa casa hoje para nós, já no final da tarde. Então, não tem como dez minutos, né, mas porque a gente já teve tempo praticamente quase o mesmo projeto, vereador Júnior. Mas, na semana que vem nós vamos ter bastante tempo para ter e discutir e com certeza minha posição vai se manter a mesma do outro projeto. Então, vamos deixar, e irei deixar de se falar semana que vem. Sr. Presidente, também eu gostaria de falar aqui a respeito do nosso lixão. Quero voltar novamente ao nosso mundo. Foi semana passada já me pronunciei nessa pergunta e hoje até estava esperando que tivesse algum vereador do lado do governo que viesse colocar alguma coisa e está terminando a nossa sessão de hoje. Nós estamos no fim das explicações pessoais e até então não foi aqui colocado nada a respeito do nosso lixão. Hoje, um absurdo, senhor presidente, que se encontra. quero repetir novamente o nosso lixão. Ali no Jipe Clube, onde acontecem eventos, durante o dia não dá mais para fazer eventos com refeição. Pois a mosca toma conta, toma conta de tudo e é lamentável o que está acontecendo. Eu só tenho pena, senhor presidente, daquelas pessoas que moram próximo ali àquelas redondezas, porque a mosca vem nas casas e com certeza ela vai longe e a coisa está certa. Eu quero mais uma vez pedir ao líder do governo que traga a esta casa uma posição do que está acontecendo. não se pode admitir que quanto tempo né, vereador de novo? Falei até a respeito da dita caçama que foi roubada, que nunca mais se teve uma posição. Sindicância foi aberta, não se sabe mais nada a respeito da sindicância, se já terminou, se não terminou. Então, a gente pede aqui nessa tribuna ao líder do governo, mas nada é resolvido, nada traz a nós, senhor presidente. Outro assunto que eu quero levantar aqui nessa tribuna, que também faltam dois minutos ali, é a respeito, senhor presidente, da licença para as praias, pois também falei aqui segunda-feira e dia três tinha promessa de ter essa reunião para ver que posição ia ficar tomada. Não sei, não fui lá na prefeitura mais, e eu quero pedir aqui novamente que o líder do governo traga a nós como ficou, se foi envolvido, se foi feito alguma coisa, se realmente aconteceu essa reunião ou não. Porque nós vereadores somos cobrados, as pessoas também nos perguntam, eu já fui bastante questionada até que já falei nessa tribuna, não vou repetir de novo, porque as pessoas nessa casa são quase sempre as mesmas, deveriam ser mais pessoas, mas são quase sempre as mesmas, e sabem o que eu falei na segunda-feira passada. Então, não vou repetir novamente tudo aquilo que eu já falei, mas gostaria sim de saber se já teve alguma posição ou não, senhor presidente. Então, meu espaço terminando seria isso, meu bom amante a todos, e que segunda-feira a gente possa estar aqui novamente, quarta, com a tem aquele chato, né, presidente, o vice-pictivo, deixa a boca torta, então, como sempre, é na segunda-feira, nas quarta-feira. Boa noite. Obrigado, vereadora Cecília, vereadora Elio, a minha interdência, com a palavra da vereadora Cícita. Boa noite a todos, vereadores e vereadoras, até que nos assistam, principalmente hoje minha filha está assistindo, seja sempre bem-vinda, quem sabe ter uma oportunidade aí, Calvete, Ana, cumprimento a todos vocês, que estão sempre aqui presentes, nos cobrando o relógio ali, né. Sejam sempre bem-vindos, Sérgio. Queria aqui fazer um agradecimento especial, seu ali, hoje, Sérgio. Eram quatro da manhã, nós estávamos levantando, ir para a praia, pegar um paciente, tão falado, né, que estava com um problema grave, com o C.A., sem condições, sobrevivência, né, e a gente na praia, a gente faz o atendimento uma vez por mês, se custou a ter, né, esse problema, quando foi sabendo, foi bem adiantado, né, ele era de uma outra área, passou para a praia, eu faço uma vez por mês a praia, como a doutora Palmeja também faz, porque nós não temos acesso à praia, é bem complicado, né, então, assim, me agradeço de coração, levantamos, vamos lá, minha colega levou ele para o longo dia, né, e sei que foi tranquilo, o senhor fez seu trabalho, né, me agradeço de todo o coração, né, está bem caminhado, paciente, mas a gente, como agente de saúde, estamos à frente, sempre, dos problemas, e a gente acaba, muitas vezes, levando culpa, porque não viu, ou porque não foi, ou porque não fez, não, eu amo o meu trabalho, de todo o meu coração, eu não tenho horário para leitar, não tenho horário para levantar, eu não tenho sábado, não tenho domingo, se bater na minha porta, eu não estou aqui fazendo política, eu estou fazendo o meu trabalho, que eu amo, eu amo mesmo, não importa, se tem que há dois anos, eu não me eleger, eu não estou preocupada, eu estou preocupada, o que eu amo, eu amo o meu coração, e o que eu gosto de fazer, sabe, a saúde, porque a gente vê, a cada dia, problema e problema, e a gente sabe, nós somos um município pequeno, e dependemos sempre de Porto Alegre, e sempre, central, nos tranca, e o seu Paulo sabe, já trabalhou na saúde, trabalhou comigo, e a gente brigava, às vezes, por um problema, e sempre fui muito ativo no meu trabalho, e gosto, fui, trabalhei em oposição, e o seu Paulo lembra, mas sempre fiz o meu trabalho, como sempre gostei de fazer, infelizmente, esse caso, me chegou, já um pouco passado, porque não procurava recurso, como foi procurar, a gente nem tinha o conhecimento, do que estava acontecendo, mas, através do GED, assistência social, foi solucionado, estamos aí, levando ele, hoje, eu não pude levar, falei para minha colega, ela levou, se eu ali, foi junto, que ainda temos de novo, mas é isso que eu faço, é o meu trabalho, e quero continuar fazendo o sim, queria também, agradecer ao Hospital São Luís, por todo o atendimento, que deram nesse tempo, o pai, conta que agradecer, até novo, de todo o coração, porque foram intensados, o doutor Hernani, o doutor Luiz, a Lilia, Ana Paula, todo o pessoal, da limpeza, da cozinha, eles tinham um carinho enorme com o pai, no tempo de mim, só tenho a agradecer, ao posto de saúde também, da solidão, doutora Pauletti, a Glacir, a enfermeira Clarice, a Fátima, Denise, todo o pessoal, eu ligava, mas eu estava aqui apavorada, porque foram sete meses, em CanSais, que, eu sinceramente, assim, hoje eu digo, claro, a gente tem a tristeza, de ter perdido, mas eu tenho um consolo, porque eu não estou vendo ele sofrer, sabe, porque nesses 81 anos que ele viveu, ele aproveitou tudo o que ele queria, ele comia tudo o que ele tinha vontade, nunca teve problemas, e infelizmente, apareceu o câncer, não é, então, assim, tenho sorte de agradecer a todas as pessoas, que me ajudaram, a vocês aqui, que muitas vezes eu saia, anos do horário, era isso, o meu muito obrigado, uma boa noite a todos, uma boa semana, muita paz, muita luz a todos nós. Obrigado, vereador Adelie, vamos só, reafirmar os vereadores e as vereadoras, que amanhã nós vamos, a Secretaria da Casa vai tomar, as providências aí, para a troca da, da data da sessão, da semana que vem, e também nós vamos informar, amanhã os vereadores, o horário do início da manifestação, na segunda-feira, que o convite veio sem horário, mas amanhã a Secretaria vai buscar essa informação, e repassa a assessoria dos vereadores. Então, nós vamos encerrar, a presente reunião, graças a Deus, convocando os vereadores e as vereadoras, a próxima reunião ordinária, do dia 22 de junho, quarta-feira, às 19h, na sede da Câmara do Estório de Moçadas. Boa noite. Obrigado.